Nesse vídeo vamos estar pegando 20 itens grátis no Roblox Entre esses itens vamos ter cabelos femininos e masculinos Sério gente, assiste até o final porque o vídeo tá muito top Só tem item incrível Como por exemplo, esse daqui do jogo Apple Difficulty Shard Yobby Esse jogo daqui Lembrando que todos os jogos vão estar na descrição do vídeo Então pessoal, já entre aqui dentro do mapa E assim que você entrar aqui dentro você já consegue ver que a opção do Free o GC é a quantidade de estoques Pra você estar pegando esse item você precisa jogar por uma hora dentro do mapa E chegar no level 90 Bom pessoal, se você ver basicamente ele é aqueles OBS né Onde a gente vai completando E aí a gente precisa chegar no level 90 Mas não vai achando que ele é simplesmente fácil tá Porque pessoal, no início ele aparenta ser um OBS bem tranquilo e tudo mais Mas conforme vai passando vai ficando mais difícil Mas gente, confesso que realmente é de você jogar Porque tem hora que ele fica difícil e tem hora que ele fica fácil tá pessoal Então assim, às vezes tá 10 levels fáceis e fica um difícil O que eu falo pra vocês a dica é Simplesmente não desiste Porque você vai conseguir sim completar ele Se eu conseguir chegar quase no level 90 Vocês também conseguem E lembrar que eu sei que é uma dúvida que muita gente tem É que não pessoal Se você sair do mapa ele não vai resetar, tá bom? Então fiquem tranquilos E aí pessoal, se você estiver cumprindo essas duas tarefas Você pode estar ganhando esse lindo cabelo Olhem só que coisinha mais linda pessoal Eu tô apaixonada nele Próximo jogo pessoal se chama Click Mining Simulator Esse jogo daqui Bom pessoal, então assim que você entrar dentro do mapa Você vai conseguir ver essa parte do Freevo GC Clicando aqui a gente consegue tá conferindo o item que a gente ganha dentro deste mapa pessoal Que é esse gorrinho super fofo E pra tá conseguindo ele a gente precisa basicamente tá rodando uma roleta Só que pra rodar essa roleta a gente precisa completar essas tarefinhas E essas tarefinhas são algumas né No caso a gente tem essa aqui que é pra jogar o jogo por 10 minutos Tá quebrando 500 blocos e tá abrindo 200 ovos E pra fazer eles não é tão difícil Basicamente você tem que vir nessa parte daqui Vão ter essa parte pra você tá minerando E aí você vai começar a minerar clicando nos blocos Tá vendo que conforme eu vou quebrando os blocos Ele vai começar a subir aqui a quantidade de blocos quebrados Então é simplesmente isso pessoal Você tem que vir aqui ficar quebrando esses blocos até chegar no número que ele tá pedindo No caso é 500 blocos Bom gente então olha já consegui fazer esses dois tá E pra tá abrindo os ovinhos pessoal Só vou mostrar aqui pra vocês tá que eu esqueci de mostrar Tem esses ovinhos que ficam aqui Você pode tá clicando pra tá comprando um deles ó No caso eu comprei esses dois E aí basicamente você vai ter que abrir uma quantidade aí específica de 200 tá Parece muito mas nem é tanto tá pessoal Porque por exemplo isso aqui abre 4 de uma vez Mas enfim vamos tá rodando aqui a roleta Vou primeiro colocar isso aqui pra eu claim E colocar mais um pra claim Tá vendo que agora aumentou? Olha então eu posso ficar aqui várias vezes fazendo esses desafios Mas vamos tá rodando aqui a roletinha Agora rodando a nossa roletinha E basicamente a gente precisa tá rodando essa roleta E tá caindo no item pessoal Obviamente que eu não consegui Então pessoal esse aqui é o item que você pode tá ganhando dentro do mapa Muito lindo não é mesmo? O jogo pessoal se chama Dance For You GC Pessoal esse jogo daqui Então pessoal assim que você entrar dentro do mapa Vamos então primeiramente conferir o GC Store Aqui pessoal tá com vários itens novos Sério gente mudou muita coisa E inclusive o cabelo que eu mostrei aí no início do vídeo pra vocês Também vai tá saindo nesse mapa logo mais Mas talvez ele esteja saindo nas próximas semanas Tá pessoal? Por exemplo tinha esse cabelo aqui Olha que saiu há pouquíssimo tempo Ele já acabou Acabou muito rápido Porque ele tava muito barato Então vocês tem que ficar bem de olho nesse mapa Porque assim que lançar um novo cabelo Provavelmente também vai acabar bem rápido Porque precisa de bem poucos pontos Tá bom? Mas enfim A gente nesse mapa tem esses dois cabelos Fora a infinidade de itens né pessoal? Tem esses bichinhos aqui Tem essas novas máscaras Que da última vez que eu entrei não tinha Tem esse novo sapato Que também não tinha Enfim gente Tem novos itens Tem esse daqui olha Que também não tinha antes Mas também já acabou Esse daqui também já acabou Tava disponível Mas infelizmente já não tá mais Mas enfim Tinha vários itens muito lindos Mas pra você tá pegando os itens pessoal Você basicamente Como o próprio nome diz Você precisa ficar dançando Tanto que ele tá apontando essa setinha aqui Pra isso pessoal Então é só você clicar aqui nessa setinha Que você vai começar a fazer uma linda dancinha Olha só que linda Então pessoal Basicamente você tem que ver aqui ó A parte do timer Que vai começar com 20 minutos E ele vai descendo até zerar E aí assim que zerar Você vai tá ganhando 5 mil vitórias Tá? Que vai computar com essa quantidade aqui da fama Tá vendo? E aí quanto mais pontos você tiver Mais você vai conseguir pegar os itens né Mais próximo ali pra você tá pegando os itens E aqui você consegue ver quanto custa cada um dos itens Só que pra acelerar esse processo Você tem algumas opções Como por exemplo as dailies Aqui com as dailies você pode tá clicando Olha Pra pegar aqui todos os dias um item novo Então eu consegui aqui um boost de 30 minutos Isso é muito bom também Que vai acelerar o meu processo E além disso Tá vendo que tá indo bem mais rápido Além disso pessoal A gente também tem a opção da spin Que seria da roleta Que a cada 5 minutinhos Você ganha uma rodadinha nessa roleta Rodando essa roleta Você tem chance de pegar Um desses itens Ou até mesmo troféus E moedinhas Que também ajudam bastante E outra forma também É com os pets Pra pegar os pets Você vem aqui ó Em open eggs Que aqui tem alguns ovinhos Que você pode comprar um deles E aí você comprando um deles Eles vão ficar iguaizinhos a esse E esses pets Eles ajudam a diminuir o tempo Então você consegue Ó Menos um segundo Tá vendo? E aí ele vai diminuindo sempre Uma quantidade de segundos E além disso pessoal Também tem essa opçãozinha aqui Olha que fica aparecendo na tela Que conforme você clica Vai aumentando a sua quantidade de fama Então pessoal Só preciso esperar aqui um pouquinho Até zerar esse timer Pra eu tá coletando o item Que eu quero Enquanto isso Eu vou aproveitar Para assistir um filminho Ah não Mas peraí Ainda bem que encontrei Esse app super top Eu tô falando É claro Da Yusin Aqui Dá pra assistir filmes Séries Desenhos Animes Entre muitas outras opções Tudo na melhor qualidade E o melhor é que tem vários conteúdos gratuitos Como Yusinikids Yusinisport Canais de filmes populares Entre muitas outras opções O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lado E vai para o Yusinikids Link na descrição E no primeiro comentário fixado O jogo pessoal Se chama Big Draw Planet Esse jogo daqui Então pessoal Assim que você entra no mapa Dentro desse mapa A gente consegue vários itens Mas eu vou tá mostrando um específico Ok? Pra gente tá pegando O item que a gente quer A gente vai vir nessa parte Aqui ó Tá vendo que tem Esse balãozinho e tal Vai ter essa partezinha aqui ó Pra gente tá desenhando Tô até marcadinho né Pra gente tá vindo E aqui basicamente A gente tem que fazer um desenho Tá? Um desses itens Eu vou tá escolhendo Esse daqui da borboletinha E eu tenho que tá desenhando Aqui em cima dela Então ó Vou fazer aqui um desenho Aleatório mesmo Não precisa nem ficar bom É só passar assim por cima mesmo E aí pessoal Depois você pode tá colocando Aqui na opção do Save E agora A gente tem que vir Na opção do Share Que é esse aqui De compartilhar E tá compartilhando aqui Com a galera Tá bom pessoal? Então pessoal Você fica aqui compartilhando Tá com seus amigos Até uma hora Aparecer aqui o pop-up Na tela Pra você tá coletando o item Isso às vezes pode demorar Um tempinho Então você vai ficar aqui Esperando até chegar O pop-up Prontinho pessoal Já apareceu o pop-up Aqui pra mim E eu vou tá só clicando aqui Olha Pra tá pegando o item Que é esse tênis É só você tá dando O okzinho E pronto pessoal E esse daqui É o item que você consegue Dentro do mapa O jogo pessoal Se chama Math Blocks Race Esse jogo daqui Então pessoal Já estou aqui Dentro do mapa E pra tá coletando Esse item Pessoal Primeiramente A gente vai tá Vendo aqui A parte do UGC E aqui está O nosso item De cabelo masculino Pra tá coletando ele Você precisa tá Pegando 60 troféus E mais de 105 mil De timer E pra isso pessoal Pra conseguir os timers É só você ficar Dentro do mapa E pra tá conseguindo As wins Você só precisa Tá vencendo O minigame Que no caso É esse daqui Mas a gente já vai jogar E eu vou explicar Pra vocês Como funciona E aqui pessoal A gente também tem Essa parte dos wins Onde a cada uma vitória Você ganha 250 timers Ou seja Se você ver aqui em cima Tem essa partezinha aqui Do pódio Essa menininha aqui Que ficou em primeiro E esses pessoinhas Também aqui Que jogaram Ganharam tanto uma vitória Como 250 pontos Então é muito bom Mas além disso A gente tem a parte Das quests Que você pode Tá coletando aqui Todos esses daqui Pra tá ganhando Mais wins E tudo mais E também a gente Tem a parte aqui Dos códigos Se você entrar Nesse grupo aqui Você copia esse link Entrando no server deles Talvez eles Liberem alguns códigos Pra aumentar A quantidade de timer Mas enfim pessoal Já vai iniciar O outro jogo aqui E a gente vai ter que jogar Esse minigame De matemática Ele é bem facinho Então vamos lá Que eu vou explicar Certinho pra vocês Pessoal já começou a partida E se você perceber Ali em cima tem uma Coutinho de matemática 4 mais 2 Então eu preciso Tá parando ali No quadradinho O que corresponde A resposta certa Ou seja 6 E aí pessoal Eu preciso conseguir Ficar nesse quadradinho Antes que acabe O tempo de 10 segundos Caso eu não consiga Chegar no quadradinho Com a resposta certa Até o tempo acabar Eu vou tá caindo E aí eu perco E tenho que esperar A próxima partida Pra poder tá jogando De novo Mas esse jogo Não consiste em Só você acabar o jogo Você tem que tentar Sempre ser o mais rápido E chegar em primeiro lugar Eu acho que não tem necessidade De você chegar em primeiro lugar Pra ganhar os troféus Mas é bom que você Tente sempre Tá chegando em primeiro lugar Tá bom O jogo em ser bem rapidinho Você demora ali no máximo 2, 3 minutinhos Pra conseguir finalizar Tanto que eu tô mostrando ele aí Por completo Porque é bem rapidinho mesmo E aí você já vai conseguir Tá mais Ganhando mais um troféu Então pra vocês ganharem Todos os troféus Não vai demorar tanto Já que 60 nem é tanto assim Mesmo que aparenta ser bastante E aqui ó Finalizei o mapa Só que eu cheguei em segundo lugar Mas não tem problema Porque eu consegui o meu troféu E acredito que eu tenha conseguido ali Uma quantidadezinha de pontos legais Esse aqui é o cabelo Que você pode estar ganhando Dentro deste mapa Então gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau